A véspera de Natal foi tranquila em Paris, com um número reduzido de turistas e segurança reforçada nas lojas e igrejas após os ataques de irradistas de 13 de novembro. Soldados fortemente armados patrulhavam os arredores da icônica Galerie Lafayette e outras lojas de departamentos no centro da cidade. Ainda assim, alguns compradores de última hora agitaram o comércio nesta quinta-feira, nitidamente menos movimentado do que o habitual. Mas a cidade mais visitada do mundo teve o turismo afetado pelo medo neste Natal. Companhias dos Batomuxes, os famosos barcos que transportam milhões de turistas a cada ano ao longo do Sena, relataram uma queda de 15% a 30% nos serviços desde os atentados que deixaram 130 mortos. O número de reservas de voos para a capital francesa caiu um terço em comparação ao mesmo período no ano anterior. Não é apenas a França que está sentindo atenção nesta época festiva. Cristãos de todo o mundo temem ataques no simbólico momento do ano. Até mesmo na China, onde os Estados Unidos e embaixadas britânicas alertaram sobre possíveis atos violentos contra ocidentais em Pequim. Obrigado. 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 Obrigado.